Bom, no próximo bloco vamos tratar do preconceito na adoção de crianças crescidas, doentes e de outras raças. Se você tem cães, sabe que eles podem ter mau hálito. Por isso o veterinário dele recomenda Biscroque todos os dias. Biscroque limpa os dentes, reduz o tártaro e melhora o hálito. E é delicioso. Pedigree Biscroque, desenvolvido por veterinários para higiene bucal. Me lembro como se fosse ontem, meu primeiro encontro de negócios se eu pagar com cartão. Mas eu trapacei o limite e não sabia o que fazer. Decidi solicitar o American Express Card, o único sem limite para estabelecido de despesas. Ligue para 0800 78 10 10 e solicite o American Express Card agora mesmo. Quero viajar o mundo assim que puder. É bom conhecer novos lugares e mesmo que perca o cartão, logo me entrega um novo, onde eu estiver. Ligue agora e solicite o American Express Card. Uma vez meu pai disse, filho, solicite logo um American Express Card para você. Eu viajei o mundo inteiro com ele. E um conselho, inscreva-se também no programa Membership Rewards. Todas as despesas com cartão viram recompensas para você continuar viajando. Ligue e solicite o American Express Card. É fácil, só leva alguns minutos. Posso ligar 24 horas por dia. É bem recebido no mundo todo. Ligue 0800 78 10 10 e solicite agora o seu American Express Card. Você ficou igual louco procurando carro no fim de semana e não comprou? É porque você não veio à Anchieta. Aqui você encontra toda a linha Ford 97 com preços totalmente facilitados todos os dias. Vem para a Anchieta, mas vem logo. Pereira Barreto 1380. Ele levou bomba no exame de motorista, mas resolveu pisar fundo numa alucinante aventura. Sem licença para dirigir, nesta segunda, na Sessão da Tarte. Quem tem globo, tem tudo. Ter a pele escura, já estar mais crescidinho ou contaminado por alguma doença, são obstáculos que dificultam a adoção de crianças abandonadas. Este preconceito, que é menor em casais estrangeiros, pode diminuir também no Brasil. Então, vamos lá.